Alô, Jornal, vem o lance! Alô, Jornal, vem o lance! Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Tô chorando demais, tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou triste demais O inverno está chegando e eu assino Solitário, debaixo do ebedor A barreira está acesa, eu bebendo o nosso vinho Tendo como companhia, a tristeza Vou lembrando nossos dias de alegria Vou ser linda, toda vez enquanto eu ia Bota lenha para o povo, mas depois te amar de novo Pois te amar era somente o que eu queria Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou bebendo demais, tô bebendo demais Estou bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou bebendo demais, tô bebendo demais